Eu comecei a trabalhar com o meu tio, com o Carlinhos, que eu acho que você conhece. Carlinhos, ele tinha um som e eu comecei a ajudar Carlinhos a montar o som. Carlinhos me levava, me pagava pra gente montar o som. Você não cantava ainda? Não cantava ainda. E outro cara que você conhece, Alain Oliveira, tecladista. Alanzinho do Povo? Não, Alain Oliveira, que é... deixa eu ver... Alanzinho, ele é filho de seu Luiz, seu Luiz Sanfoneiro, que inclusive a gente, há pouco tempo, a gente perdeu. Ele já tá com o Senhor, já foi dormir com o Senhor. Mas Alain sempre foi um cara muito conhecido. Na época, eles usavam até um codinome, era Alain Oliveira e Cassiano, que era Kleber. Kleber Cassiano. Kleber Cassiano. Sim, sim. Então Alain tocava com Kleber Cassiano. E nessa época, Alain nem tocava ainda com Cassiano. Alain tocava sozinho e numa desses... A gente foi montar o som, eu conheci Alain e a gente começou a ter uma interação maior. E Alain, na época, eu sempre fui louco só pra contrariar, sempre gostei, até hoje sou fã ainda da banda. Tive a honra de cantar com Alexandre Pires, pra mim foi algo fantástico, pra mim foi uma das coisas que marcou a minha vida. E Alain tinha, na época, tinha um teclado de disquete e tinha alguns playbacks só pra contrariar. E um certo dia, Alain soltou um playback desse, eu peguei o microfone e comecei a cantar. Alain olhou, aí olhou pra Carlinho e disse, teu sobrinho canta? Aí ele disse, a Carlinho olhou assim, rapaz, não. Só que eu já cantava na escola. Eu estudei aqui no Walter, que é bem aqui pertinho, né? Então, na minha época de escola, nos anos 95, 96, eu cantava na sala, batia nas cadeiras, as professoras me puniam às vezes, deixava, tinha que chamar meus pais. Então, foi uma coisa que a música foi entrando na minha vida de uma forma com muita intensidade. E eu fui abraçando isso. Então, Alain montava o som, ia de bermudinha, depois eu tomava um banho, botava uma calça, que eu comecei, a partir dali, ter um momento no show de Alain. Então, um momento de pagode, onde tinha raça negra, só pra contrariar, era eu que fazia esses momentos. Aí, daí, começou, né? Comecei a trabalhar com o Carlinhos, aí foi quando a Dalton viu, tá? Vamos levar ele pra gente ir pro Alto Oeste, pra ir naquelas épocas de campanha política. E você tinha que idade? Isso aí, eu tava com uns 15, né? E como eu tava com meu tio, meus pais permitiram, né? Que eu tava com meu tio, então, a gente viajava bastante. Carlinhos, naquela época, eram muitos contratos. Carlinhos tinha. Aí, foi quando eu conheci Samir, né? Samir Tecladista. E eu e Samir, foi uma liga, assim, fantástica. E eu e Samir, a gente trabalhou durante muito tempo. Naquela época, eu tinha 15, Samir, acho que tinha uns 17. E, cara, a partir daí, a gente foi ganhando um mercado mais no interior. A gente começou a tocar mais nos interiores. A gente não tinha tanto espaço aqui. E deu o que deu. A gente começou a ficar sendo conhecido nos interiores, fechar alguns contratos por aqui. E, graças a Deus, foi muito bom pra todo mundo.